Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como identificar junta do cabeçote queimada. Então curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilha e acompanha aí. Primeiro de tudo pessoal, o objetivo desse vídeo é você fazer o diagnóstico em casa da junta do cabeçote queimada sem nenhuma ferramenta especial. Para você chegar na oficina mecânica grandão, sabendo certinho o que o seu carro tem e o que o seu carro não tem. Para você não ser enganado por nenhum mecânico picareta. Claro que essas dicas não vão substituir a opinião de um bom profissional. O mecânico vai precisar sim fazer a confirmação do seu diagnóstico. Apenas para confirmar o que você já comentou com ele e fez o teste em casa. Vamos conhecer um pouco aqui da junta de cabeçote. A junta de cabeçote é esse componente que fica entre o cabeçote e o bloco do motor. A parte de cima fica o cabeçote. A parte de baixo fica o bloco do motor, onde tem um virabrequim, cilindros, enfim. Essa parte aqui não quer dizer que o cilindro corre nessa parte. Por que não? O cilindro chega aqui nessa altura e ele para. Porém, aqui é onde fica os cilindros, os pistões, né? Essa parte aqui, esses buracos mais próximos da câmera de combustão, é onde passa a água para resfriar esse cilindro. Eu só não tenho certeza, pessoal, se esses buracos maiores se está indo o óleo para cima e qual que está voltando o óleo. Mas eu acredito que esses buracos redondos mais próximos dos cilindros está correndo o óleo para cima para fazer a parte da lubrificação aqui. O comando de válvula, se o carro tem tucho hidráulico, ele vai encher os tuchos hidráulicos com óleo, pressão de óleo. E os outros orifícios aqui é a volta de óleo. É quando o óleo já fez a lubrificação do motor, ele vai escorrer para baixo, vai lá para o cárter e vai ser aspirado pela trompa de aspiração novamente, passar pelo filtro de óleo, enfim. Essa junta de cabeçote, pessoal, não é desse motor. Era de um Renault Logan, 2008. Inclusive, eu já tive um carro com esse mesmo motor, um Clio 2013. Primeiro tema que vamos abordar é o vazamento da compressão dos cilindros. Primeiro teste que vamos fazer é fazer a verificação se a compressão dos cilindros, a pressão que o cilindro forma, não está indo aqui para o sistema de arrefecimento. Pode acontecer sim, pessoal. Da junta de cabeçote queimar aqui nessa parte, a compressão começar a sair daqui e ir aqui para o sistema de arrefecimento. Se a junta de cabeçote estivesse rompido aqui nessa região, seria esse o problema desse motor. Como a gente faz esse diagnóstico? Com motor frio, pessoal, de preferência a primeira partida do dia, motor gelado, vamos ligar o motor e dar algumas aceleradas com a tampa do reservatório de expansão aberta. O que não pode ocorrer nessa situação? Não pode sair água com pressão aqui do reservatório. A água não pode ser jogada para fora. A água pode ter um volume, pode ter algumas bolinhas, um fluxo de água. Isso é normal, porque ele já vai começar a fazer essa reciculação interna. Mesmo com a válvula termostática fechada, vai começar a vir um pouquinho de água aqui e vai criar umas micro bolhas. Não é isso que a gente vai ver, pessoal. A gente vai ver se a água não vai começar a escorrer aqui para fora com pressão. O que isso vai significar? Vai significar que a pressão dos cilindros está indo para o sistema de arrefecimento. Eu vou ligar esse motor aqui para exemplificar para vocês. A gente vai ver se a água não vai começar a escorrer aqui para o sistema de arrefecimento. A gente vai ver se a água não vai começar a escorrer aqui para o sistema de arrefecimento. Como vocês mesmos puderam ver, não saiu água com pressão aqui do sistema. Mesmo com o reservatório aberto e acelerando bastante, cheguei a 5.000 RPM, não saiu água aqui do reservatório de expansão. Esse é o certo, pessoal. Não pode ter pressão aqui nesse reservatório. Obviamente com o carro frio, com o carro quente, se você vai fazer isso, obviamente vai sair toda a água aqui do reservatório. Essa análise tem que ser feita com motor frio, motor gelado. Dá umas aceleradas, pessoal. Não vai estragar o carro, tá? Só para a gente fazer esse teste. Então, se dá qualquer bolinha, pessoal, se a água aumentar aqui um pouco o nível, chegar aqui na borda, não tem problema. O que não pode é escorrer para fora com pressão altíssima aqui. Chegando a mais ou menos nessa altura, quer dizer realmente que está com algum problema da pressão indo para o reservatório. Mas espera aí, vamos fazer alguns outros testes. O próximo teste, a gente vai verificar se a pressão dos cilindros não está indo para o sistema de lubrificação, para o óleo do motor. No caso aqui da junta, que vai dar um exemplo para a gente, é caso a junta rompeu aqui nessa galeria de óleo. Digamos que aqui seja a galeria de óleo. Se a junta rompeu nessa região aqui, a pressão dos cilindros vai para o sistema de lubrificação, para o óleo do motor. E a gente vai fazer essa análise. Primeiro de tudo, para essa análise ser assertiva, a gente tem que certificar que o sistema de anti-chama desse motor não esteja entupido. Porque se o sistema de anti-chama do motor está entupido, ele causa a mesma reação de uma junta do motor queimada. Nesse teste que a gente vai fazer. Então, no caso aqui do motor EA111, o anti-chama fica aqui nessa região. Eu não vou mostrar para vocês nesse vídeo, como a gente verifica se o anti-chama está entupido ou não. Porque o vídeo vai ficar muito longo, eu sei que vocês não gostam de vídeo longo. Eu vou deixar aqui na descrição, um vídeo completo sobre o anti-chama aqui do motor EA111. Tem também do Celta. Enfim, você tem que dar uma pesquisada sobre o motor especificamente do seu carro. O anti-chama do seu carro e ver se ele está ou não entupido. Se você já verificou que o anti-chama do seu motor não está entupido, você vai fazer esse teste aqui. Você vai retirar a vareta que faz a medição do óleo lubrificante do motor. E aqui, pessoal, a gente não quer ver nível de óleo, não quer ver coloração do óleo, não quer ver nada. A gente só quer tirar a vareta de óleo. A gente vai ligar o motor do carro sem a vareta estar aqui na posição. E com o motor ligado e a vareta não estando na posição, a gente vai colocar o nosso dedo aqui nesse bocal. E ele não pode ter nenhum tipo de pressão, nem positiva, nem negativa. Ele tem que ser totalmente neutro. Se ele tem algum tipo de pressão aqui, ou a compressão positiva do cilindro da queima do combustível está indo para o sistema de lubrificação e aqui vai começar a sair um ar. Mas volto a dizer, para isso o sistema de anti-chama tem que estar perfeitamente bem, senão você vai se confundir. Se for uma pressão negativa, mesma coisa. A junta de cabeçote pode estar queimada. E quando o cilindro vai para baixo, faz a sucção do ar e combustível para depois fazer a queima. Nessa hora que o cilindro está baixando, ele está criando aqui um vácuo. Então vou ligar o motor e exemplificar aqui para vocês. Não tem problema nenhum, pessoal, ligar o motor sem a vareta estar aqui alojada no seu local. Não vai vazar óleo, tá pessoal? Pode ligar o motor, o motor está em funcionamento e a vareta não está no local. Vou colocar aqui o dedo e ele não tem nenhum tipo de pressão. Nem positiva, nem negativa. Absolutamente nada. Esse é o correto, tá pessoal? Outra fuga da pressão dos cilindros que pode ter é entre cilindros, que no caso foi o problema dessa junta de cabeçote aqui. Como vocês podem ver, a junta de cabeçote rompeu entre o primeiro e segundo cilindro e acabou ocorrendo o vazamento da compressão de um cilindro para o outro. Aí o motor falhava, ficava todo quadrado, não funcionava de forma regular. Não baixava óleo, não baixava água, não fazia nada. Porém, ele se tremia, não aguentava nem na marcha lenta. Esse é um dos problemas da junta de cabeçote, pessoal. Um pouco mais difícil de a gente fazer o diagnóstico em casa. Dá pra fazer? Dá pra fazer, mas não é muito preciso. Esse é um dos problemas que um bom profissional tem que fazer a confirmação do seu diagnóstico. Porque esse teste se confunde muito como, por exemplo, um mau assentamento de válvula, um bico injetor ruim, uma vela ruim, um cabo de vela ruim. É um pouco difícil de descobrir se a compressão está indo de um cilindro para o outro. O que eu aconselharia a fazer? Vamos começar a fazer as trocas de componente. Eu já ensinei em vídeo como a gente faz o diagnóstico do sistema de ignição e do sistema aqui de alimentação. Pra gente fazer o diagnóstico aqui de bico injetor com problema, ou de vela, cabo de vela, ou bobina de ignição com problema. A gente vai ter que seguir as dicas daqueles vídeos, pessoal. Por exemplo, pra gente descobrir se a compressão do cilindro número 1 está vazando para o cilindro número 2, a gente começaria trocando aqui, ó, a vela do primeiro cilindro e jogaria lá para o quarto cilindro. Pra ver se o problema não está na vela. Depois faria isso com o cabo de vela, depois faria isso com o bico injetor. Se o problema sempre vai continuar ali no primeiro cilindro, aí a gente sabe que o problema está ali no primeiro cilindro. E se a gente verificar que esse mesmo defeito fazendo essas trocas está ocorrendo aqui no cilindro número 2, ou seja, retirando a vela aqui, colocando lá para o terceiro cilindro, retirando o bico injetor, colocando lá para o terceiro cilindro, e a falha aqui, ó, continua no segundo cilindro, ou seja, é sempre a mesma falha nos dois cilindros, a gente conseguiria descobrir, diagnosticar, que a junta de cabeçote está sim rompida entre esses dois cilindros. Porque é muito difícil as duas válvulas, tanto do primeiro quanto do segundo cilindro, falhar no mesmo momento. Aí sim a gente faria o diagnóstico correto, que é realmente a junta de cabeçote. Mas volto a dizer, tem que levar na oficina e fazer um teste de compressão para ter certeza desse diagnóstico. Eu vou deixar o vídeo onde eu faço esse teste aqui, ó, na prática, onde eu faço as trocas aqui de cabo, troca de bico injetor, troca de vela, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo, não vou fazer nesse aqui, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Agora vamos abordar os temas da junta de cabeçote romper aqui na galeria de água. Ou a água indo para o sistema de lubrificação, ou a água indo aqui para a câmara de combustão. Vamos lá. Primeiro de tudo, pessoal, o seu carro tem que estar abastecido com gasolina para a gente fazer esses testes. Porque se o carro está abastecido com etanol, essa análise não fica assertiva, porque o etanol tem muita água. E se a gente vai verificar se a água que está misturando em alguma coisa aqui do motor, o que a gente não pode ter é um combustível com muita água. Então rode ali uma semana com o carro na gasolina para todos esses testes ficarem assertivos. Se o seu carro roda no etanol, não vai ser eficaz esses testes que eu vou mostrar para vocês. Primeiro tema que a gente vai abordar é a água do sistema de arrefecimento indo para o sistema de lubrificação. Ou seja, a água está saindo aqui desse ponto e indo para esse ponto aqui. Aqui corre o sistema de arrefecimento e aqui o sistema de lubrificação. O teste a gente vai conseguir verificar se a junta rompeu nesse ponto aqui. É só um exemplo, tá pessoal? Pode romper num ponto aqui, num outro ponto aqui, enfim. A água indo para o óleo. Simples. Para fazer esse diagnóstico, a gente precisa retirar a tampa de abastecimento de óleo. Essa aqui. Só retirar ela. Beleza? Retirando essa tampa, a gente vai verificar indícios de ter água aqui no óleo. Como que seria a água no óleo? Eu vou deixar algumas fotos aí para exemplificar para vocês. Fica esse aspecto de margarina, de mostarda aqui na tampa e também aqui dentro, pessoal. Na parte aqui da tampa de válvula. Outro teste que a gente pode fazer também é puxar a vareta de óleo. Se a vareta de óleo estiver com esse mesmo aspecto, é realmente uma confirmação. Porém, o carro não pode estar abastecido com etanol, tá pessoal? Porque, por exemplo, se o carro está abastecido com etanol e um bico injetor esteja dosando mais combustível que o normal, aqui, ó, vai ficar com esse mesmo aspecto, porque o álcool tem muita água. Pessoal, vai ter uma circunstância especificamente que mesmo o carro abastecido com gasolina, a água do reservatório vai baixar e vai ter esse mesmo aspecto de margarina no óleo. E a água vai estar realmente misturando água com óleo, mas não é cabeçote. É o que? O tal do trocador de calor. Tem alguns carros, não é o caso desse aqui, que tem um trocador de calor para fazer a refrigeração do óleo. É um carro que no seu projeto perceberam que se não tivesse um trocador de óleo, o motor iria esquentar demais. Aí faz a troca entre a água e o resfriamento do óleo do motor. É a mesma coisa como se fosse um radiador, porém, em vez de resfrigerar a água, ele resfria o óleo. E se acontecer um rompimento nesse trocador de calor, vai misturar água com óleo. Isso acontece muito nos carros da Citroën, C4 Pass, acontece muito isso. E mesmo assim, não é junta de cabeçote, é só trocador de calor. Agora, a nossa próxima análise, a gente vai verificar se a água do sistema de arrefecimento está indo para a câmara de combustão. Ou seja, a água está saindo daqui, e a junta rompeu nessa região, entre a água e a câmara de combustão. Para isso, a gente precisa retirar as quatro velas do carro e deixar, pessoal, na mesma sequência. Por exemplo, tirei a 1, deixa a 1 aqui, 2, 3 e 4. E a gente vai fazer uma análise na ponta dessas velas. Se a vela estiver enferrujada ou esbranquiçada, quer dizer que naquele cilindro específico está entrando água e lavando essa vela. Esse é um teste também, pessoal, que o carro não pode estar abastecido com etanol, porque o etanol deixa realmente a vela enferrujada e esbranquiçada. Então, tem que estar abastecido com gasolina. Então, abastecido com gasolina e uma vela estiver mais limpa ou com a rosca um pouco enferrujada naquele cilindro especificamente, quer dizer que naquele cilindro a junta de cabeçote rompeu entre as galerias de arrefecimento e o cilindro. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, onde eu retiro as 4 velas e faço essa análise e faço até uma calibração das velas. Não vou fazer nesse vídeo, como eu já falei para vocês, para não ficar muito longo. Vou deixar aqui na descrição. E aí, galera, com essas dicas, ajudou bastante descobrir em casa mesmo se a junta do cabeçote está queimada ou não, né? Se gostou, deixa o like, compartilha aí com os amigos que pode ser que esteja com esse mesmo problema, se inscreva no canal e até o próximo. Valeu!